Olha, sempre foi uma preocupação aqui no Brasil a gente descobrir que pessoas estão levando 200 mil reais, 300 mil reais, um milhão, não se sabendo de onde que o dinheiro vem. Então nós estabelecemos como projeto de lei também no Senado que a pessoa pode fazer operações tendo um determinado valor máximo. Pode guardar recursos ou transportar recursos num determinado valor. Isso acho que acontece em qualquer país do mundo, tem que acontecer no Brasil, para que nós possamos saber exatamente que operações são feitas, de onde que o recurso vem, se a pessoa tem aqueles ativos ou não, e assim termos mais transparência e um combate ao crime e à sonegação.